Hoje eu vou pegar elas, de surpresa agora, olha gente quanta gente, ai ai ai, eu não acredito gente, ai ai ai, gente meu coração tá acelerado, ai ai. Que bonitinha, que bonitinha, meu Deus, amém, meu Deus do céu, deixa eu parar essa câmera aqui, que eu quero, eu vou dizer um negócio, não sei nem se eu tô aparecendo ali, mas eu quero dizer a todos vocês, alunos antigos, alunos novos, que eu sempre digo isso pra todo mundo. Ah, e os dois? Ah, combinando, olha, dormimos juntos, eu e a Cristina, ela é criada ali. Só falta, só falta. Só falta mesmo, olha, só falta eu pôr a Cristina aqui no meu bolso e guardar ela só pra mim. Mas eu quero dizer que o ano novo da gente, é toda vez que a gente faz uma idade nova, e é nessa hora que a gente decide o que a gente quer. Se quer continuar, se não quer, se quer mudar as coisas, se não quer. E eu não quero mudar nada, que vocês me ajudem a manter tudo isso e fazer com que as coisas aconteçam de forma clara, concisa e segura. E essa pessoa aqui, graças a ela a gente consegue tudo isso que a gente tá tendo, porque senão não ia dar. Meu presente, gente, com vocês, estarem aqui, fazendo ginástica sempre, com alegria e saúde. É isso aí. Obrigado. Vou abraçar, vou abraçar, vou abraçar. Amém, amém. Amém, parabéns pra você também. Então foi ontem, né? Ontem, 24. Gente, olha, na minha casa tem 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro. Um monte de aniversário. Saúde, saúde. Te abençoe. Obrigada por tudo. Olha só gente, só pra vocês verem ali rapidinho Depois de uma ginástica O que é que a gente faz? Engorda Engorda E agora vem uma parte muito gostosa Tô aqui em casa, terminei a aula Vem aqui, vem aqui já Vem aqui Bom, calma Fica calma, tá? Vamos abrir isso aqui Olha aqui gente Eu ganhei, hoje é meu aniversário Como vocês já viram aí a bagunça na praça E aí eu ganhei ambos presentes carinhosos Eu vou tentar descobrir aqui O que é de quem E quem me deu o que E eu adorei gente Foi delicioso Ai meu Deus, é muito bom fazer esse trabalho Não só pelos presentes Mas pela união que a gente vai tendo Um com o outro Pelo carinho que a gente vai tendo Um com o outro Pelo respeito que vai acontecendo De acordo com O que vai acontecendo De acordo com o que Com o que vai se seguindo Olha só Eu adoro ganhar presentes assim Esse daqui É o Max Protection 72 horas Ou seja, vou ficar sem tomar banho 72 horas Maravilha Muito necessário Presentes necessários São importantes Esse daqui foi Olha Mas é muito bem pensado Ó FPS 50 Porque eu fico Mãe É meu Mãe É meu Por favor Mãe Não pega Mentira Mãezinha Se você quiser pegar pode Toque seco Olha que legal Gente Muito bom Muito bom Esse daqui foi da Fátima Deixa eu ver aqui Peraí Aqui eu vou colocar esses aqui Gente que delícia Olha bem fechadinho Aqui tem o nome Esse daqui foi da Salete Salete que me deu Salete já faz tempo que tá em aula Olha que delícia Gente Natura Homem Que beleza Vou ficar bem cheiroso Deixa eu vir mais perto com vocês Aqui ó Isso Assim 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 Aí eu vou tirando do saquinho E vocês vão vendo Ó Aqui Ó Natura Homem Deixa eu ver aqui o que mais Edição de sabonetinhos Que eu amo Sabonetinhos todo dia Tem um cheirinho assim Divino esses sabonetes Adoro 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 Ai que delícia Vocês podiam sentir o cheiro aqui comigo Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui Ai gente Que coisa boa Bom demais fazer aniversário Bom demais ganhar presente Mas o melhor É ter pessoas que se amam E que são diferentes Um do outro Deixa eu ver aqui Da Cristina pra mim A Cristina não precisava me dar presente Essa pessoa Me dá presente todos os dias Me ajuda todos os dias Mantenho saúde ao ar livre Tudo em dia Bonitinho Sem ela não ia dar muita coisa Olha Não sei como ela sabe Mas eu estava precisando De cuequitas Muitas cuequinhas Ô Cristina Obrigado Cris Que bonitinhas Vou colocar todas Pra vocês verem depois Mentira Tá Gente que legal Olha Ai que blusa gostosa Bonita também Adorei Gente Cara Olha Isso aqui não é recebido Isso aqui não é recebido não Isso aqui é presente Tá De aniversário Presente de aniversário Ai Outros sabonetinhos cheirosos Outro cheiro gostoso Da linha todo dia Ai que delícia Ai meu Deus Pensa se eu não vou estar cheiroso Nossa que delícia Ai não Olha aqui gente Esse daqui eu gostei muito Também de ganhar Cristina obrigado Esse daqui eu não sei quem me deu Caramba Não sei quem deu esse Não tem nome Esse daqui é a Carmen Que me deu Essa aqui é uma máscara de ouro Olha Pra mim fazer Ficar com a cara Bem bonita Pra vocês Para limpar o rosto Também depois do sol Depois daquele dia de aula Outra máscara interessante Também pra colocar No rosto Olha que beleza Gente Que legal Adoro essas coisas Viu Me sinto muito feliz De ganhar produtos de beleza Olha aqui Mas esse aqui Deixa eu ver Se tem nome Este Não tem Também Nossa que linda Caramba Que bermuda bonita Ai adorei Cara Que linda Minha cara Gente Como minhas alunas Me conhecem Olha Ai gostei muito Desse também Gente Que lindo Que lindo Quem será que me deu esse Poxa Queria tanto saber Obrigado Viu Ai isso daqui eu sei Foi a Laide Bonitinha Ela me dá umas coisinhas Tão charmosas Ela disse que isso aqui Foi só aperitivo Tá Deixa eu ver Pra não quebrar Né Porque eu sinto Você não quis vir ver Qual cozinha Ela não quis Hoje ela não ficou tão curiosa Deixa eu ver Adoro Ah Gente Que lindo Ai que presentinho Mais carinhoso Olha que lindo Gente Meu Deus É um elefantinho Com um elefantinho dentro Olha É um elefante grávido Meu Que artesanato lindo Gente Olha só Não sei se dá pra vocês verem Meu Deus Que coisa mais linda Adorei Adorei isso aqui Que lindo Os dentes dele Olha os marfins Gente E aqui dentro Não sei se dá pra vocês verem Ah Acho que não dá Mas lá dentro Ó Tem um outro elefantinho É uma elefanta grávida Eu não sei se é um elefantinho aqui dentro Mas eu acho que é Tem um cheiro gostoso de madeira Ai que lindo 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 Esse bibelô Que gracinha Adorei Ai que bonitinho Ela sabe que eu adoro isso Que gracinha Gente que delícia Olha que lindo Olha que lindo É bem eu Cara Que coisa mais bem feitinha Ai que graça Meu Deus Olha Que bonitinho Olha Tem tudo Lugarzinho Pra colocar eles Ai Elaide Só você mesmo Que graça Deixa eu ver Esse aqui Foi da Fátima Peraí Tão simpáticos O casal A Fátima e o namorado Que gracinha Que graça Adoro Gente Eu gosto de tudo E é impressionante Como elas conseguem acertar Cara Que lindo Olha esse com esse Esse com esse Olha que coisa legal Parece que elas combinaram até Ai Gostei 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 demais Ai gente Tem mais aqui Ai Ai Esse aqui é pra se deliciar Esse aqui Foi da Nenê Eu acho que a Nenê Que me deu esse aqui Que ela falou Esse aqui pra você comer Ai tão bonitinho A caixinha Dá até tristeza De desmontar Olha De desfazer Mas nossa senhora Olha aqui Pãezinhos de mel Brigadeiro Ai Imagina se eu não vou comer Daqui a pouco isso Se eu não vou comer Na frente de vocês Se vocês não ficarem com vontade Tá Mas eu tô com muita vontade De comer Já já vou devorar Tudo isso Obrigado Tem mais um último aqui Não menos importante Por ser o último Deixa eu ver Poxa Não tem nome aqui também Não sei quem me deu esse Ai gente Que coisa mais gostosa Fazer aniversário É muito bom Porque a gente comemora Com pessoas que a gente ama A gente comemora Com pessoas que a gente Tem respeito Tem carinho Foi ótimo Olha um monte De coisinha legal Cara Isso aqui é muito legal Sabe o que que é Você já deve saber O que que é Pra pôr o celular Pra ir pra praia Ó Ai que da hora Pra pôr no braço Pra sair correndo Eita Que beleza Quem será que me deu esse Olha cara Que legal Isso aqui Você põe o celular Aqui dentro Põe no seu braço Bora malhar Deixa eu colocar Os papéis de presente Pra cá Que legal Chuquinhas Chuquinhas Muitas chuquinhas Poxa Eu acho que quem me deu Essa aqui Foi a Vera Olha só Toalhinhas Bonitinhas Pra eu colocar No meu pescoço Chugar minha cara E esse daqui Eu achei muito interessante Olha Gente É a força do pensamento Um dia desse Eu tava pensando Em alguma coisinha Pra limpar minha mesa Dá uma olhada Olha Que legal Que original Você limpa Joga a sua sujeirinha Deixa encaixadinho No negócio Que gracinha Que gracinha Que gracinha Olha só Que beleza Gente Fica preso No cantinho Você tira lá Faz a sua limpeza Adorei Eu acho que foi da Vera Eu acho que foi da Vera Da Vera Chagas Ai bonitinha Ai gente Olha Sem palavras Eu quero agradecer demais Esse aniversário Tá sendo maravilhoso Começou bem cedo Temos mais uma turma De ginástica pra ir E eu espero Cantar muito parabéns Ainda hoje Um beijo E parabéns Pra todas as pessoas Que fizeram aniversário Já Hoje Que estão fazendo hoje Que fizeram ontem Que fizeram amanhã Que vai fazer amanhã Não Parabéns pros de amanhã Não Até pra bem Parabéns só pros de hoje De ontem De anteontem Tem esse aqui Da Elisete Que me deu Um presente carinhoso Com uma cartinha Bonitinha Que gracinha Nossa Que presente bom Também Olha que bonitinho Esse clip Não Gente Tudo é uma gracinha Dá uma olhada Meu Deus Que coisa carinhosa Muito obrigado Muito obrigado Pelo presente Gente Olha Vou ler E guardar Com muito carinho Mais uma vez Obrigado Meu mestre Olha que linda Muito obrigado Gente Sem palavras Eu acho que falar Muito obrigado É Até fraco Mas muito obrigado Sempre Muito feliz Eu tô Meu Deus Ainda tem esses aqui Olha gente Que eu ganhei Da Sueli Olha que linda Um tecido Maravilhoso Maravilhoso Gente Olha Ela me deu até a roupa Do ano novo Já Olha que bonita Olha só Que linda Bermuda Pro ano novo Olha que linda Ai gente Sabe por que Que eu mostro Os meus presentes Pra vocês Que eu adoro Compartilhar Alegria E felicidade Olha que linda Essa cabuflada Ai adorei Olha só Poxa vida Eu só tenho Agradecer A vocês Olha Até minha mãe Até mamãe Ganhou presente Deixa eu ver O que que é Ai que gracinha Ela vai amar E é verdade Mãe tem que ganhar O presente Porque quem fez Todo o esforço Pra cuidar De um filho Que era tão bagunceiro Tão pirado Como eu Só a minha mãe Mesmo pra aguentar Tadinha Vivíamos no hospital Por minha causa Tava sempre quebrado Em algum lugar Sempre machucado De alguma forma Então minha mãe Merece todas as honras E todos os presentes Parabéns minha mãe Por ter me cuidado E me cuida até hoje Me cuida até hoje Um beijo Eu te amo Mãezinha Tchau